Hoje eu trago para vocês uma pasta que dá brilho de verdade, maravilhosa, olha como ficou essa tampa. Então, não perde o passo a pasto com produtos que você tem em casa, usando Coca-Cola velha, você vai fazer pastas maravilhosas. Oi, criançada, estou aqui com vocês novamente, hoje a gente vai fazer uma pasta para dar brilho. Já prepara os ingredientes aí, separe vinagre de álcool, Coca-Cola velha, água fervendo, sal, corante opcional e sabão caseiro. Aqui, gente, a câmera está meio baixa, né? Quatro barras aqui, mas eu vou estar colocando também duas barras de glicerinado, para estar dando uma liga a mais aqui nas nossas pastas. Vou fazer sem levar ao fogo, sem levar ao fogo, vai ser direto aqui no balde. Espero que seja jogo rápido, né? Bora. O sabão já é curado, já é um sabão que está há muito tempo feito, então não tem grilo nenhum aqui. Já vou estar mostrando para vocês o sabão glicerinado. A gente vai estar usando duas barras desse aqui, ele foi feito com gordura suína e com cedo bovino, as duas coisas. Mas antes, antes eu vou limpar minha mão, obviamente, e tem mais esse pedacinho aqui que ficou perdido também, vai entrar. Então, são seis barras de sabão e meia, seis e meia. Beleza. Primeiro, o que a gente precisa? Dissolver aqui. É pasta, tá, gente? É pasta, sabão e pasta no potinho. Vamos pegar a água fervendo. Eu vou pegar aqui uma certa quantidade. Oi, oi, oi. Tá quente. Sal você vai precisar de cinco colheres ou cem gramas. Vamos colocar essa água fervendo aqui. E vamos misturar. Tem que amolecer. Ele precisa se dissolver todo. Então, ao princípio, a gente coloca esse tanto de água, não quero exagerar muito, né? Porque ainda vai mais líquidos ali. Por isso, primeiro, eu dissolver esse sabão aqui. Enquanto ele vai dissolvendo, eu vou picar essas três barinhas. Ó, já tá ficando bem líquido. Peraí que eu já volto com vocês. Pronto, voltei aqui. Essa aqui é muito mais dura. Por isso, eu vou fazer... Essa aqui contém a nil. Eu vou tá colocando um corantezinho roxo, só pra dar uma roupinha. Vou picar bem liudinho, assim. Porque senão ele é capaz de me dar trabalho ali pra dissolver. Por isso que eu já vou colocar ele primeiro, porque ele é mais duro. Aqui pedacinhos bem liudinhos. Podia ter ralado, mas aí não. Aí não, né? Olha só. Tentando trazer alguns conteúdos aí pra vocês. Reaproveitando um pouco do que eu já tenho em casa. Porque eu tenho bastante sabão, apesar de que eu tenho vendido. Mas ainda assim, a gente faz todos os dias, né? Gostei muito da ideia de uma colega nossa aqui da plataforma. Na verdade, foi com ela que tudo começou aqui. O canal Rosilete começou graças ao apoio dela. O canal Vânia Dicas Caseiras. Um grande abraço, Vânia. Sempre gratidão com tudo que fez por mim, né? Na verdade, tem que ser dita. Ela que não só eu, mas ela apoiou também a Laura Teixeira Chagas, a Angelita Alencar. Ela apoiou muita gente. E eu acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que ter, né? Respeito pelo trabalho. Graças a Deus, ela tá com o canal gigantão lá. Mais de um milhão de seguidores. No Instagram já chegou a 600 mil seguidores lá também. Eu acompanho. Sempre que dá, né, gente? Vocês sabem que eu trabalho fora. Eu trabalho só no canal. Então, a gente não consegue acompanhar tudo. Mas sempre que possível. Olha, eu vou ter que provavelmente passar o mixer aqui pra dissolver esse que eu acabei de picar. Porque ele é durinho. Mas primeiro eu vou colocar esses aqui. Porque esse aqui é mais suave. Respingando coisa quente em mim. Então, eu vou colocar bem ali dentro. Esse aqui eu já posso fazer maiorzinho. Aqui. Tudo esterinado, ele dissolve bem fácil com a água quente. Em contato com a água quente. Aqui. Eu gosto sempre de ter se tá bom consigo pra tá fazendo esse tipo de receita. E aí? Deixa aí nos comentários de onde vocês estão vendo. Agradeço se puderem deixar o like aí pro vídeo. Porque o canal só fica bem firme e fortalecido com o like. Porque o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e assim ele vai lançando nosso vídeo mais pra frente. O que a gente tem encarecido muito são os likes, gente. É muito importante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu dou uma paradinha pra dar uma mixada. Mas eu já volto aqui com vocês. Não vão fugir. Fiquem aí. Pronto, gente. Já estou aqui. Agora nós vamos pegar aqui. Vinagre de álcool. Esse vinagre que você usa na cozinha, ó. Vou usar essa marca aqui. A marca não importa, mas é a marca Heine, que é fabricada aqui em Brusque. Aqui, vamos pegar 100ml. Aqui. O sabão, ele parece que ele fica todo talhado, tá? Mas é normal. Agora aqui o nosso refrigerante velho. Coca-Cola velha. Mas você abre assim, ligando um pouco. Vamos misturar. Vamos ver se vai dar reação. Não, tranquilo. Aqui, ó. Ai, estou com medo de colocar tudo. Não, eu vou colocar tudo. 200ml de refrigerante Coca-Cola. Vamos misturar ali o sabão. E o último ingrediente, então, que vai entrar é o sal. Isso aqui é excelente pra dar brilho nas panelas, nos copos de vidro, que eu sou muito chata com coisas de vidro. Eu gosto de tudo brilhando. Não é chata, né? Não é correto. Aqui, a gente tem que misturar bastante. Agora, vamos entrar com o nosso rei da festa. Eu peguei 100g de sal. 5 colheres de sopa bem cheias. Vamos misturando aqui. E vamos misturar agora até dissolver completamente o sal. Não é uma pasta muito barata pra você tá fazendo, você que faz sabão em casa. Tem que bater até que suma toda essa aguinha, tá? Tem que desaparecer tudo. Então, aqui eu posso também tá batendo com o mixer, que eu já tô ficando tonta aqui. Não dá pra mexer isso aqui. Fica girando, 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 girando. Aqui. O sal ainda tá grosso no fundo. Então, vamos continuar mexendo aqui até que suma essa água. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que não. Se ver que demora um pouco, a gente pode tá colocando um pouco de sabão em pó. Já tá agregando mais. Sem problema nenhum. Sabão em pó que não falta nessa casa. Eu quero colocar o corante roxo e vou colocar já. Um pouquinho, só pra dar um charme. Tá até lacrado ainda. É o corante xadrez roxo, tá? Gente, é bem baratinho. Faz uns sete reais. O vidrinho. Esse é o líquido. Ele dura bastante. Ele rende. Tá inchando ali o negócio. Vamos colocar um pouquinho. Vamos mexer. Nossa pasta roxa. Vamos ver se ela vai ficar roxa. O sabão, ele fica inchando assim. É bem normal devido ao efeito da coca-cola com vinagre. Enquanto não tá roxo ainda. Vou colocar mais um pouquinho e chega, né? Chega. Manchar não vai, porque isso aqui não é pra lavar roupa. A gente pode colocar um pouco mais, porque não é pra lavar roupa. Isso aqui é pra tariar a panela. Agora eu vou bater com o mixer, antes que esfrie, antes que perca a temperatura. Bora lá. Olha como fica o batedor. Tá com uma cor linda, né, Norma? Né, Norma? Tá com uma cor linda. Querida, Norma, a gente é coisa nossa. Olha aqui. Isso aqui está um sonho. Um sonho. Agora, é só colocar nos fotinhos. Já vou preparar tudo aqui pra gente tá pondo um potinho e dá-lhe bateção, né? Que eu não gosto muito dessa bateção. É a Cris Belo. Ai, que saudade da Cris. É os dias que a gente não conversa. Chamar minha amiga pra conversar um pouco. Pronto, separamos alguns potinhos, ó. Agora eu vou começar. Não tô enxergando nada aqui, não vou lançar. Vou começar por esse aqui. Não pode enxergar muito. Não pode enxergar. Não pode enxergar muito, né? Não pode enxergar muito. Não poreçarem muito, né? Não pode enxergar muito. Ilha de 8격 geração com bunda do nosso tienen que deixar�� breve. Deram nove, bem cheinhas, pode ser que ela dá uma gotinha ou outra de líquido, não tem problema, é normal. Essa aqui não ficou bem cheia, então essa vai ficar pra mim, vai ser que a gente vai usar pra fazer o teste. Agora, detalhe, ela já tá endurecendo ali no pontinho. Eu vou pegar o balde, vou mostrar pra vocês, vou colocar uma água fervendo, deixa eu tirar essas beiradinhas aqui. E a gente vai colocar um pouquinho de água fervendo ali pra aproveitar o que tá no balde. Pronto, ó, vamos colocar um pouquinho aqui nessa beirada, bem pouquinho, a gente não quer a quantidade, só pra aproveitar o que tá aqui, tirar o mixer da beirada de volta, bem pouquinho água. Dá a pilar. E depois, quando a gente voltar com a pasta, a gente vai ver como é que ficou isso aqui, beleza? Agora eu vou fazer isso aqui, ó, tirar. O mixer, pelando a beira, né? Ai, 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 pelando. Tiramos aqui. Firmar os meus dedos. Também tem uma colher que eu ajeitei ali dentro. Vamos tirar. Assim, você aproveita tudo. Tá bom, assim? Olha. Firmar água fininha, mas depois que esfriar, a gente vai descobrir se vai dar ainda. Mas tá espumando demais isso aqui, demais. E aí, eu volto com vocês em algumas horas. Gente, voltei com as pastas, olha que linda que ficou, gente. Que coisa maravilhosa. Bem durinha. Eu tô sem as tampas, eu perdi na mudança. Eu tenho estoque desses potes, mas não tem problema. Vai com o potinho e tudo. Vou fazer o teste com essa aqui. Ficou muito dura. Se eu quiser, até tiro do pote, mas não vou tirar. Vou aliar uma tampa aqui com vocês. Vou molhar. Peguei uma tampa. Tá aqui, o lado de fora, tá meio fossa. Então, vamos passar aqui, que essa aqui eu já vou deixar ali na trilha pra mim, ó. Só molhei a esponja. E vamos fazer a festa aqui. Se procurar alguma coisa mais encardida, né, não tem. No momento, não. Aqui. Esfregamos. E, gente, isso aqui é economia, viu? Economia pra você lavar na lousa, tá? Lavando os teus copos de vidro. Marinex. O box de vidro do banheiro, do blindex. Também pode ser lavado com essa pastinha, né? Fica muito brilho, viu? Deixa eu agora aqui. Olha o tanto de esponja que faz. Vamos lá. Digam pra mim de onde estão vendo. Até onde o vídeo da Roselete tá chegando. Ajuda muito isso. Fortalece muito aqui no papelão. Muito calor aí, onde vocês moram. Aqui tá simplesmente absurdo. É absurdo. Tô até com uma toalhinha aqui, ó. Vocês tão vendo aqui no cantinho? No meu ombro. E agora ligamos o ventilador ali atrás de mim. Ai, meu Deus. Vem o ombro do gás. Ombro do gás. Ombro do gás. Ombro do gás. Passou. Foi. Bom trabalho. Olha só. Esfuma muito e dá muito brilho. Ombro do gás. Aprovada? Eu espero que sim. Sobrinha do balde, ó. Ficou gelatinoso. Porque entrou aquele glicerinado junto, né? Então, peguei o fuêzinho. Uma batidinha. Aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente, é pra vender não, né? Porque, olha, fica gelatinoso. Mas dá pra tá usando na tua cozinha também. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar tudo que tá aqui na esponja. E nós vamos ver se esse aqui também tem eficácia. Apesar de que eu já testei ontem. Vamos tirar aqui. O gelinho do botinho. E, ó. Tiramos tudo. Agora, eu tô com um pedacinho de esponja de aço aqui. Vamos derramar um pouquinho do gel. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Agora eu vou marear a pia aqui dentro. Essa pia vira suja porque eu vivo botando coisa nela. Então, aqui é o teste diário da espuma. É aqui nessa cuba. Não é aquele inox 100%, mas é inox bom também. Olha aqui. Esfregar bem. Eu sempre tenho o hábito de esfregar ali dentro, né? Tem que ser, né, gente? A coisa mais feia é a pia tá ali dentro, suja. Meu gênero. As bactérias se acumulam. Aqui, ó. Vamos ver. Espuma. Então, eu vou colocar numa garrafinha e vou tá deixando lá na minha pia pra usar também no lugar do detergente. Eu uso detergente só o caseiro também, sem problema nenhum. Olha só. Que coisa boa. Então, tá aí. Então, o resultado da nossa pasta maravilhosa, super limpante, tá aqui. Dá brilho, limpa, desengordura e de quebra. Ainda aproveitamos o restinho do balde. Fizemos um gel aqui junto, pra tá dando brilho e lavando a louça em geral na tua pia. Deixem likes, compartilha, que vai ajudar muito no crescimento do canal. Beijos de sabão e até a próxima loucurinha perfeita danseleite. Tchau, amores. Tchau, amores. Obrigado.